E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo federal, a União, enfim, os moradores do país inteiro vão pagar as contas de governos estaduais quebrados, em especial do Rio de Janeiro, mas não só. Como a gente acabou de ver, o governo federal vai fazer ainda mais dívida, que já é enorme e cara, porque em vários estados não há dinheiro nem para pagar salário, 13º, gasolina de carro de polícia, etc. O caos. O caos. Para evitar mais tumulto nas ruas e bagunça e fúria em outros estados também, o governo vai arrumar esse dinheiro. Nas últimas semanas a gente viu aqui na TV Gazeta também a confusão nas ruas do Rio de Janeiro. Os funcionários públicos invadiram a Assembleia Legislativa, houve tumulto com polícia, etc. Os servidores protestavam contra o pacote do governador Pesão, que aumenta impostos, corta vários gastos e queria cobrar contribuição para a Previdência com base em 30% do salário do funcionalismo. Quase nada disso vai ser aprovado pela Assembleia do Rio. E mesmo que fosse o buraco nas contas do governo, continuaria. O Rio quebrou de modo catastrófico. Na época das vacas gordas, aumentou gastos com servidores e deixou que empresas pagassem menos imposto. Mais parte da receita do Rio vem de imposto sobre produção de petróleo, chamados de royalties e participações. O preço do petróleo caiu e caiu essa receita. O Estado tinha feito gasto permanente com uma receita que é variável. O Estado fez outras irresponsabilidades. E não foi só o Rio. Rio Grande do Sul e Minas estão quebrados. Não tanto quanto o Rio de Janeiro, mas estão. Não sabem também como pagar salários sem socorro do governo federal. Não haveria muito jeito de evitar catástrofes em certos estados sem essa ajuda. Faltaria hospital e polícia. Agora que o governo federal exigiu em troca, o quê? Até agora, nada. Mas essa conta vai cair na cabeça do país inteiro. O governo federal, sustentado por todos nós, vai pagar mais juros de uma dívida carésima. Não dá para aceitar essa ajuda aos estados sem contrapartida. Sem controle de despesas, sem cobrar impostos de empresas amigas, sem arrumação das contas, que os governos nem mostram direito onde gastam. Mentem. Chega de bandalheira. Boa noite.